Segura o rei da canoa, meu amor, segura o rei pra canoa não virar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa de canoa, não sabe o que é em mar Segura o rei da canoa, meu amor, segura o rei pra canoa não virar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Ô Andorinha, se você tá preparado pra cantar improvisado, comigo pode versar Vamos cantar bonito, belo, repente, que agora a bocada é quente, é eu daqui e você lá Segura o rei da canoa, meu amor, segura o rei pra canoa não virar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa de canoa, não sabe o que é em mar E o puente, ele canta de aramete, que difícil, ele é cimente do jardim do seu compadre Vai cantar em água de oceania, quem tem a sabedoria da graça de gel Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Ô Andorinha, que é um grande cantador, esse passo que é o condom, vai começar a voar No Pernambuco, hoje aqui, estou cantando este vídeo, eu vou gravando pro povo aqui acessar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Segura o rei da canoa, meu amor, segura o rei pra canoa não virar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar É poesia, dois batedores de pandeiro, no nordeste brasileiro, agora vão viajar Para cantar, bonito, metrificado, tendo Jesus ao seu lado, agora vai não faltar Segura o rei, manda a canoa, meu amor, segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Coisa bonita, cheia na beira da praia, vê negra de mim e saia, banhando na beira em mar Mas acontece nada, falta tudo, tem na onda, que a onda vem, no olho quer se afogar Segura o rei, que a canoa, meu amor, segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar É o condor no pandeiro, vai batendo, e agora tá dizendo como é o soletrar Faça seu verso, que eu vou criar o meu, que o Deus que lhe deu, é o mesmo Deus que me dá Segura o rei, manda a canoa, meu amor, segura o rei, manda a canoa, não sabe o que é em mar Segura o rei, que o vento, manda a flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Quero cantar pra João e pra Luzia, pra José e pra Maria, pra Danane e pra Oscar Para Tiago e também para Roberto, que é um homem liberto, que não precisa de eu falar Segura o rei, manda a canoa, meu amor, segura o rei, que a canoa não dá Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Eu tenho na terra, troca de religião, e quem tem Deus no coração da religião, vou trocar Mas acontece o intelecto, a mente é a má, o único atende o que eu posso pra ajudar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Segura o rei, que o rei o calma da flora, que nem canoa, não sabe o que é em mar Obrigado, meu povo, bandeirinha caindo Obrigado, meu povo, porque o que é bem cantado, Jesus nova lá em cima e agradeço, meu Deus Obrigado, meu povo, porque o rei, que o rei, que o rei, que o rei, que o rei